Fala, galera do Integral TV, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Café com Rodolfo, aqui com o Rodolfo Pérez. Lembrando que esse quadro é para esclarecer as dúvidas de vocês, com base nos questionamentos que vocês deixaram nos vídeos e também aos temas recorrentes, né, Rodolfo? Perfeito! A ideia é levarmos informações baseadas na ciência, mas de uma forma super tranquila, bem didática, para você, independentemente de ser profissional da área ou não, compreender e colocar em prática no dia seguinte. Começando então com os questionamentos, uma dúvida recorrente, né? O pessoal vê não só atletas, mas pessoas que são aptas a esse estilo de vida, a musculação que treinam, usando o famoso doce de leite pós-treino. Qual que é a sua opinião, Rodolfo, sobre isso? Que tem pessoas que falam, Aline, mas pode usar o doce de leite? Para quem é esse doce de leite? Se é para todo mundo? Qual que é a estratégia? Vamos agora esclarecer com você. Ótimo, Aline! Primeiro de tudo, não existe alimento bom ou ruim fora de contexto. Nós precisamos identificar para quem esse alimento será oferecido e em qual situação. Puxando aqui para a nutrição esportiva, seja doce de leite, rapadura, suspiro, doces em geral, eles sempre foram muito bem utilizados. Principalmente quando se fala em uma situação com exercício de alta intensidade e com um volume maior. E também situações onde nós temos dois treinos no mesmo dia. Vamos imaginar aqui uma situação. Um triatleta que de manhã pedala, à tarde ele corre ou nada. Ele precisa ter uma recuperação otimizada entre um treino e o outro. E para isso nós precisamos ter uma recíntese de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidratos que está presente nos músculos e no fígado, mais otimizada. E nada melhor do que açúcar simples. Então o doce acaba sendo algo que tem uma alta concentração de açúcares e ainda tem o prazer com relação ao paladar. Então acaba sendo muito bem direcionado nessas situações. Agora, vamos puxar aqui para a polêmica, né? Que é o uso de doces em um treino de musculação, muitas vezes com uma intensidade baixa ou moderada e uma duração de 40, 50 minutos. A princípio não teria essa necessidade. Por quê? Principalmente aqui falando da musculação, você não terá dois treinos no dia. Quando existem dois treinos no dia, uma sessão vai ser mais o treino aeróbico e a outra ter sessão vai ser a musculação. Então nós não teríamos essa justificativa da utilização de doces como pré ou como pós-treino. No entanto, nós precisamos também analisar a questão psicológica, a questão comportamental. Você aí, que adora doce, é um momento em que você terá maior benefício na sua utilização e principalmente não terá grandes prejuízos, porque após o treinamento, esse doce pode ser utilizado para recintes de glicogênio. Então é uma maneira de você, que gosta muito de doces, estar introduzindo esse alimento da sua preferência na sua rotina. Agora, se você não gosta de doce, não tem porquê você utilizar esse doce num treino tão mais curto, falando aqui da musculação, e principalmente se ele não tiver uma grande intensidade. Então, como eu disse no início, tudo depende do contexto que esse alimento, no caso doce, ele será inserido. Aproveitando, uma outra situação do dia que pode se introduzir doce sem grandes prejuízos é após uma refeição completa, contendo carboidratos e proteínas e fibras de ótima qualidade. No caso, um almoço. Então a pessoa escolheu lá arroz integral, feijão, uma carne magra bastante salada, um docinho de sobremesa, vai ter muito menos impacto na nossa glicemia do que um doce antes de dormir. Grande problema é você consumir doces em horários isolados. Exemplo, entre as refeições, balinha na gaveta do escritório. Aquela balinha do lado do café, né? Vai no dentista, vai no médico, na recepção, pega uma balinha. Isso é terrível. E claro, também à noite, depois daquele momento, aquele dia de trabalho muito intenso, você ter aquela sensação de, ah, eu mereço. E pega um chocolate logo antes de dormir. Isso, com certeza, não seria recomendado. Então, mais uma vez, depende do contexto que estamos falando. Sim, e do treino intenso, né? Nessa questão do pós-treino... Mesmo na musculação. E por virar meio que modismo, né? Ai, vem comendo um doce... É, pega um atleta profissional que fez lá um agachamento com 250 quilos. Duas horas e meia, três horas e meia de um treino de perna. Exato, e nesse caso, volta a questão da nutrição esportiva de verdade. Agora, se a pessoa tem um treinamento leve e moderado, não se encaixaria nesse contexto. No entanto, existe também essa possibilidade comportamental de encaixar um doce no momento que tem o menor impacto na glicemia. Porque a verdade é uma só. Ninguém muda os hábitos da noite para o dia. Então, se o nutricionista recebe no consultório aquela pessoa, Aline, que consome doces ao longo do dia em horários desorganizados, é muito justo pegar aquele horário desorganizado e trocar aquele horário desorganizado pelo pós-treino. Ou até mesmo o pré-treino, né? Agora, alguém que não tem essa prática não vai pensar que esse doce de leite pré ou pós-treino vai trazer melhores resultados se o treino não tem uma exigência tão grande assim. Parecida dúvida, hein, pessoal? Por falar em dúvidas, nós pegamos alguns questionamentos, algumas dúvidas nos nossos vídeos lá do YouTube para tirar aqui com vocês. E a Aline perguntou o seguinte, ela está em processo de emagrecimento, ela falou que já chegou no efeito platô. Se ela usar, mudar da estratégia para jejum, se ela consegue sair desse platô e consegue ter resultado? Se é uma estratégia legal para ela usar? Excelente pergunta. E vamos lá, pelo menos dividir aqui em algumas etapas essa resposta, porque é um assunto bem complexo e que eu adoro falar sobre isso. Primeiro de tudo, é analisar o contexto que está acontecendo esse platô. Por que está acontecendo esse platô? Será que também a intensidade do treino não diminuiu? Ou então algumas furadas na sua rotina alimentar estão acontecendo, que no começo, até por maior motivação, não aconteciam? Primeiro de tudo, é analisar a situação como um todo. Agora, falando aqui do jejum, muito cuidado. Por quê? De uma forma mal feita, o jejum pode, inclusive, reduzir ainda mais o nosso metabolismo basal. Porque ao longo do processo de emagrecimento, pessoal, por que é uma grande dificuldade? Porque nós temos uma defesa do nosso organismo. Primeiro de tudo, começa uma redução do nosso metabolismo basal. E quanto maior a restrição calórica, maior essa redução. Então a gente passa a gastar menos energia durante o nosso repouso. E outro problema, nós temos uma defesa também em que nossos níveis de hormônio, chamado grelina, aumentam. E o que esse hormônio faz? Aumenta a nossa fome. Então olha só que complicado. Por um lado, aumenta a fome. Por outro lado, gasta-se menos energia. Então a tendência é ficar cada vez realmente mais difícil o processo de emagrecimento. Agora, o jejum, para ser bem feito, ele precisa ser realizado no período noturno. Jamais elimine o café da manhã. Nós precisamos respeitar o nosso ciclo circadiano. Então se for realizar o jejum, pare de comer mais cedo e fique mais horas durante o período noturno sem se alimentar. Mas antes de pensar no jejum, analise se, por exemplo, o problema não está no sono. Por quê? Eu, inclusive, só complementando o Rodolfo, acho que é um assunto... Merece um vídeo. ...para a gente falar sobre isso no próximo vídeo. Porque muitos resultados que você às vezes deixa de ter, ou até esse efeito platô, está incluso numa noite de sono mal dormido, ou até nessa qualidade de sono, né? Porque às vezes, Aline, uma restrição nutricional muito grande, aquela dieta sofrida, atrapalha o sono. Então a pessoa já dorme mal por conta da restrição calórica. Ou então o erro clássico de quem está querendo emagrecer muito é acrescentar um aeróbico em jejum e diminuir o sono. Porque o sono, ele faz o quê? Ele controla o nosso apetite. Então se você tem um sono descontrolado, você vai... um sono desregulado, você vai ter um apetite também com maior quantidade, mais dificuldade em seguir o planejamento alimentar. Uma dica muito importante também nesse momento é avaliar o planejamento de treino em conjunto com o planejamento nutricional. No caso... Caralho de untos, pessoal. Tem que ser um casamento perfeito. Exato. E olha só, geralmente a gente acaba comendo mais em dias que a gente não treina. O que nós chamamos de periodização nutricional acaba sendo muitas vezes ignorado. É ver exatamente dos sete dias, aqueles dias em que nós realizamos maior quantidade de exercício para podermos comer um pouco mais. E nos dias que tem menos exercício, fazemos o inverso. E pra que isso é tão importante? Adesão a longo prazo. Porque geralmente um dos motivos, além das questões fisiológicas que nós temos de dificuldade na manutenção do emagrecimento a longo prazo, é a queda da motivação. Começa a ficar muito difícil. Então nós precisamos de alguns dias com um conforto alimentar maior. Aí tem gente que chama de refeição livre, refeição lixo, etc. Cada um coloca o seu termo. Mas isso deve ser incluído sim, mas de uma forma organizada com o treino. Ah, hoje é o treino de pernas, é o treino mais intenso da semana. Então é ali que você vai colocar uma refeição mais ampla, com mais calorias. Vocês, tenho certeza, porque eu já cometi esse erro, fez a refeição livre no dia de descanso. Domingão, clássico, clássico. Faz a refeição livre. E aí que a gente tem que ter esse planejamento. Depois de algum tempo, né? Aprendi, obviamente, mas não tem nada melhor de você fazer aquela refeição livre depois. Um dia de perna, um dia de glúteo, aquele dia que você fala, mereço essa refeição. Literalmente porque você treinou e fez o justo aquilo, né? Teve o gasto calórico muito alto, fez o treino de força. E até uma dica legal, Aline, muitas vezes encaixa o sábado à noite, pra aquela alimentação mais calórica, né? Com maior ali, maior... Você relaxar realmente na alimentação. Se tiver a possibilidade de domingo pela manhã treinar, acaba sendo ótimo. Claro, algumas pessoas não têm a disponibilidade de uma academia no domingo pela manhã. Mas se tiver essa chance, ou até mesmo atividade aeróbica, o ar livre, né? Pra acordar no dia seguinte e não continuar a lambança do sábado à noite. Mas realmente já entrar numa rotina de exercício e aproveitar aquelas calorias ingeridas na noite anterior pra fazer um ótimo treino no domingo. O que eu falo, gente, é colocar as calorias no lugar certo. Perfeito. Colocar o carboidrato no lugar certo, né? Bom, pra fechar esse vídeo então, a Danúbia perguntou sobre o uso de multivitamínico. No caso, nós temos esse da Integral, que é maravilhoso, né? Ela quer saber sobre o uso, sobre se é necessário, o que você acha sobre. Perfeito. No mundo ideal, na alimentação, nós conseguimos todas as vitaminas e minerais que necessitamos, exceto a vitamina D, que para isso nós precisamos da exposição solar. Mas, no mundo real, mesmo a própria vitamina D, que a gente acaba não tendo muito tempo, às vezes, pra tomar o sol como a gente gostaria. A pessoa trabalha em local fechado, ela se exercita em local fechado, então até mesmo a vitamina D acaba tendo essa dificuldade. Com relação à alimentação e as outras vitaminas e minerais, teria que ir na feira toda semana uma grande variedade, então dificilmente alguém consegue ter uma variedade alimentar adequada da maneira que deveria. E nesse caso, o multivitamínico pode auxiliar a suprir a presença dessas vitaminas e minerais, que são fundamentais para o funcionamento de todo o nosso metabolismo. Mas isso não justifica você deixar de comer legumes. Um grande erro é a pessoa comprar o multivitamínico e se abdicar. Então, realmente, a ideia é um complemento para garantir as quantidades adequadas. E uma informação muito importante, Aline, muito cuidado ao comprar vitaminas e minerais isolados. Por exemplo, vai lá e compra o zinco isolado ou magnésio isolado, porque nós precisamos ter uma boa biodisponibilidade entre as vitaminas e entre os minerais. Claro, em uma consulta individualizada, nós temos acesso a exames laboratoriais e outros dados que conseguimos fazer uma suplementação específica, seja de vitamina B12, de ácido fólico, ou de ferro, ou de zinco. Mas quando nós não temos esses dados, Então, pensando em uma prevenção, é mais interessante comprar o multivitamínico que tem um pouco de tudo do que comprar uma vitamina ou mineral isolada. Porque, só para citar um exemplo, se você suplementa só com zinco, você pode ter uma deficiência de cobre. Só para citar um simples exemplo, mas toda vitamina e todo sal mineral tem essa questão da biodisponibilidade. Então, bastante atenção com isso. Sim, então o ideal é vocês adquirirem da integral, que ele é completo e tem balanceado todas as quantidades. E em conjunto com uma alimentação bem diversificada. Por favor, né, gente? Prato colorido, famoso prato colorido. Exatamente, exatamente. Os alimentos construtores, reguladores e energéticos. A base da nutrição, ela deve ser aplicada no nosso dia a dia sempre. Rodolfo, tenho certeza que com esse vídeo a gente já esclareceu muitas dúvidas do pessoal que nos acompanha. E já quero deixar aqui o convite para você que está assistindo esse vídeo a comentar, a deixar nos comentários esse vídeo. Muito importante. O que vocês querem saber? Qual que é a sua dificuldade? Gente, aproveita. Esse momento é único. Pensa que você está tomando um café com o Rodolfo. E aí, o que você perguntaria para ele? É para isso, né, que nós estamos aqui. Para esclarecer essas dúvidas, então deixa aí nos comentários. Não esquece também de compartilhar esse vídeo. Manda esse vídeo para as amigas. Até para aquelas pessoas que estão começando agora a ter esse lifestyle. A gente quer que vocês tenham entendimento, que aprendam de uma vez por todas, de uma forma simples, né, com um dos melhores nutricionistas, que é o Rodolfo Pérez. E eu quero que vocês comentem o que vocês querem ver no próximo vídeo, hein, Rodolfo? Espero que sejam gostando. E os seus comentários são muito importantes para darmos continuidade aqui nesse quadro tão gostoso e prazeroso que estamos aqui adorando e estamos fazendo. É isso, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus